Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Uma colisão entre três veículos deixou três vítimas feridas na BR-116 no quilômetro 417 em Camacô e Cristal na manhã desta segunda-feira. O acidente envolveu dois veículos de passeio e um caminhão. Os veículos envolvidos foram um automóvel Honda Civic de cor branca com placas de Porto Alegre e uma chifra alemontana de cor vermelha com placas de cristal. Ambos motoristas foram atendidos pelo SAMU e uma ambulância da ECOSUL. As lesões não foram graves. E a agência do Cine de Camacô disponibiliza vagas de emprego para esta segunda-feira. As vagas são preenchidas conforme a ordem de procura. Para mais informações sobre estas vagas, os interessados devem comparecer na agência FGTA Cine de Camacô, levando a carteira de trabalho e o RG. A agência fica localizada na rua Olavo Moraes, número 969, centro. Telefone 51-3671-1957. E a PRF, visando fortalecer o trabalho dos bombeiros voluntários e do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência da Brigada Militar, realizará a doação de viaturas. Cinco viaturas serão doadas em solenidade que acontecerá na sede da Delegacia da PRF da região metropolitana, no quilômetro 92 da BR-190, às 11 horas da manhã desta terça-feira em Porto Alegre. As viaturas serão doadas para as prefeituras municipais de Tapes, Eldorado do Sul e Picada Café, que irão repassar os bombeiros voluntários de cada município, além da Brigada Militar e o Exército Brasileiro. Essas e outras notícias você confere no seu site, www.lagoatv.com.